Noite de quarta-feira, parará, parará, pá, não, não é noite de balada não, filho, é noite de apreensão. Equipe da Polícia Rodoviária Federal, na BR-158, no quilômetro 12, apreendeu 888 quilos de... Fuma, 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 de folha de banadeira, de... Olha o tanto, rapaz, é a mula louca chamada... Aí o maluco perdeu o controle do carro, foi fugir, não é o AIS do volante, foi fugir, se lascou. Tá aí os policiais rodoviários federados fazendo... Olha aí, a danada, 826 tabletes de maconha, é isso mesmo, que totalizou 888... Tira essa música, Nakamura. Os caras vão achar que nós estamos fazendo apologia. Vamos falar que eu tô fazendo apologia, maconha, e nós estamos aqui pra defender os bons costumes, rapaz. Olha aí, ó, 826, põe aquela foto que o cara perde o controle. Perdeu o controle e pum, caiu, olha aí, ó. Não, porque eu sou o AIS do volante, motorista de fuga, tomou, Dominique Toretto, aí, tomou tinta, rapaz. Aí ele fugiu daqui pelo Matagal, tá perdido, tem uma hora dessa aí, já tá perdido, eu acho que é pouco. 826 quilos de maconha foi apreendido, o carro, a maconha, quem mais? Todo mundo foi levado pra DEPAC lá e tá lá. Ei, rapaz, que situação. Até o gato foi preso, o gato que tava no mato lá foi preso. Tchau, tchau.